O governador Tarso Genro sancionou dois projetos de lei na presença de secretários de Estado e outras autoridades no Salão dos Espelhos. Um deles cria o Sistema Estadual de Ouvidoria. Além da Ouvidoria Geral, também vão ser criadas neste semestre outras sete ouvidorias segmentadas. Todas serão interligadas. O cidadão, inicialmente, vai poder, através do portal, acessar e cadastrar a sua demanda. Em uma segunda fase, nós estaremos criando uma central de atendimento telefônico através de um número tridígito, que é o número 162, um número que é racionalmente utilizado pelas ouvidorias gerais. A partir da implantação dessa central, ele poderá cadastrar também por telefone essa sua demanda. E nós estamos também implantando o atendimento presencial a partir da instalação no novo espaço físico que a ouvidoria irá ocupar. O outro projeto de lei institui a utilização inclusiva de gênero no âmbito da administração pública estadual. Agora, as placas e documentos que designam secretários e outras autoridades vão ter de incluir o gênero feminino. Essa também é uma forma de nós darmos visibilidade à questão feminina. É uma maneira de materializar o empoderamento feminino dentro da administração pública também. E, a partir de agora, a nossa visibilidade é oficial. E, a partir de agora, a nossa visibilidade é oficial.